O Conexão Ciência e Cultura está de volta. Nessa edição, você confere a palestra de Yves Delataye. A relação do ser humano com a ética no contexto pós-moderno é a pauta principal da discussão. Outra coisa é a superficialidade. O Bauman tem um livro chamado Amor Líquido, que as nossas relações são cada vez mais superficiais. E a relação, evidentemente, a relação do turista é superficial. Ele está lá para ver, não está lá para conhecer, está lá para olhar, tirar foto, admirar, e depois esquecer e ir embora. A fragmentação leva, inevitavelmente, à superficialidade e também fragmentação e superficialidade nas relações sociais. Nas relações sociais. Antigamente, você ficar no mesmo emprego a vida inteira, entrando como porteiro e saindo como gerente, era o ideal. Hoje em dia, se você ficar muito tempo numa mesma empresa, a não ser funcionário público, que não é mesmo uma empresa, mas é mal visto. Como você está aí ainda, há cinco anos, você não saiu do Itaú ainda? Medroso, está certo? Você não foi para outro lugar. E tanto que vocês podem ver em várias empresas, é uma alta rotatividade. Um dia eu fui em uma editora, cinco anos depois, só havia uma pessoa igual lá. Cadê? Foi embora, trabalha, não sei, não sei onde. Ou seja, as relações com o trabalho são muito superficiais, e eu gosto de outra metáfora, que essa eu não expandi, do Bauman, que é comparar-nos a um enxame. Visualiza um enxame, sabe, de moscas, é uma estrutura social? É. Ou seja, há pessoas em grupo. Mas qual é a exigência para ser socializado no enxame? Está dentro dele. O que você não pode exigir é escolher a abelha que vai estar do teu lado. Ou seja, para sobreviver, você tem que estar socializado. É luxo socializado com Y, Z. Você não pode se dar a esse luxo. O grande perigo é sair fora do enxame. Não, uma mosca que sai fora do enxame está morta. Uma abelha também. Uma formiga não é bem um enxame, mas é a mesma lógica. Mas... Tanto que a palavra hoje, muito frequente, é excluído. Todo mundo tem medo de ser excluído. Excluído significa não fazer parte do mundo. Então, não quero ser excluído. Ah, mas eu quero escolher meu mundo. É demais. Para. Você vai, digamos, entrar no enxame e, a meu ver, as redes sociais respondem bem a esse enxame. Não há uma crítica. Vejam bem. Se fazem muitas coisas boas nas redes sociais. Mas, do ponto de vista da socialização, é muito superficial. Eu sei que recebo todo dia, no negócio de Facebook, até hoje eu não entendi o que é. Todo dia solicitações. Pessoas que eu nunca vi. O que essa pessoa quer que eu entre no Facebook dela? Nem se apresenta. Só dá o nome. Acho que é vírus, frequentemente. Acho que é vírus, frequentemente. Mas, não sei. Me disseram que não é necessariamente vírus. Manda para todo mundo. E acho que uma pessoa bem sucedida, até estava vendo hoje no rádio, quantas pessoas tem no Facebook? Mas, se tiver, melhor. Amigos. Eu perguntaria quem está. Está ao beira-mar. Isso que me interessa. Quem está? Mas, é? É um enxame. É um enxame. A meu ver, um outro. A tecnologia de hoje trabalha muito. Ela é excelente, essa tecnologia. Mas, ela permite muita superficialidade e muito enxame. Por exemplo, celular. E eu vejo, sinceramente, que eu fico com um complexo de inferioridade vendo as pessoas com celular. Toda hora falando. Eu não tenho tanto assunto assim. Toda hora pesquisando. Eu não tenho tanta curiosidade assim. Toda hora recebendo chamada. Eu não sou tão poderoso assim. Agora, acabei de fazer uma viagem de 50 minutos de avião. Quando eu paro o avião, a primeira coisa que as pessoas fazem, antes de tirar o cinto de segurança, é ligar esse bichinho. E ficar olhando. Falei, nossa, mas nem Obama, acho que não precisa, digamos, depois de 50 minutos, saber se alguma coisa aconteceu. Mas é, Obama fala isso, acho que hoje é preciso estar conectado. E imagina alguém que não recebeu nenhum e-mail, nenhum torpedo, nenhuma chamada, nenhuma mensagem no Facebook no dia inteiro, deve se matar. A noite, porque está isolado no mundo. Está pior, mais isolado que alguém numa caverna. Enfim, enxame. Veja bem, eu estou forçando o traço porque é preciso mesmo, numa conferência, mas... E não estou criticando internet, celular, não celular, critico, sei que eu não gosto. Mas enfim, Facebook, essas coisas, mas... Há um perigo em toda a tecnologia, está certo? E um deles é essa. Nós perdemos a exigência das relações. Perdemos a exigência da qualidade das relações. Eu diria, em termos piagetianos, é muito contato, é pouca troca. Troca com o outro. E o que enriquece alguém é troca, não é só o contato. Eu estar do lado do Murilo não me enriquece nem um pouco nem a ele. É a troca que, porventura, podemos fazer que vai... Mas troca não é conexão, não é... Oi, tudo bem, como é que você vai? Você comprou? Sim, comprei, então também vou comprar? Está bom, tchau. Isso na troca é, novamente, informação. E, finalmente, é, digamos, um império do aqui, agora. Mais uma metáfora. Eu gosto das metáforas do Bauman, notadamente, porque ele sabe que tem que usar metáforas. Ele diz que até o século XVII, aproximadamente, nós éramos parecidos, eles eram parecidos com guarda florestal. Por quê? Qual que é o trabalho de um guarda florestal? É preservar a natureza do jeito que ela está. É preservá-la. O que ele quer dizer, metaforicamente, até o século XVII, grosso modo, o passado é que dava sentido para o presente. Resguardar o passado, as tradições, os mitos, as lendas é que dava sentido para o presente. A partir do século XVIII, nós nos tornamos jardineiros. O que faz um jardineiro? Ele não preserva o jardim, ele constrói o jardim. Coloca uma planta lá, tira uma planta de cá, faz um desenho, que nem os grandes jardins que tem nos castelos na Europa. Ou seja, o jardim é uma construção. O que importa no jardim é o futuro, é o que a natureza será. Eu diria, nós vivemos na modernidade como jardineiros. Tanto que nós tínhamos, eu coloco bem no passado isso, uma grande experiência no futuro. Aliás, vocês podem reparar, pequeno parênteses aqui, muitas das músicas da década de 60 cabem bem naquela, apesar de você, do Chico. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. A ideia de que amanhã há de ser outro dia. Ou seja, a ideia é da transformação. Isso tem morrido. Aliás, interessantemente, a ciência que era vista pela geração até a década de 60, 70, como aquilo que vai emancipar o homem, hoje em dia é quase que mais vista, talvez com exceção da medicina, e olhe lá, como uma coisa perigosa. Uma coisa perigosa. E eu, por exemplo, fiquei até as duas, três horas da manhã, não teria dormido por nada no mundo para ver o primeiro homem pisar na lua. Que a gente quase não viu nada, aliás, não era uma manchinha pisando uma manchona, na época, não é? Porque era televisão branco e preto, mas a gente não era para ver a realidade no sentido da precisão, mas era um feito. Hoje em dia, não sei, um homem pisando em mar, vocês ficariam acordados? O de grava, depois eu vejo esse negócio, não é? Então, quem sabe tem água lá, então eu vou abrir uma... Mas, enfim, a ideia hoje é a ciência é a poluição, a ciência é ligada, a ecologia hoje mostra a ciência como poluidora, não estou dizendo que seja falso, mas a nossa relação com a ciência é ruim. Ou seja, nós vivemos num mundo onde o passado perdeu sentido, o futuro deixou de ter sentido para ser mais ameaçador, medo do desemprego, medo disso, medo daquilo, medo da morte, medo da doença. Nós somos um povo muito medroso, temos menos de tudo, até medo de não ter o medo correto e de dar bobagem, está certo? Então, a metáfora que o Bauman utiliza é que nós somos caçadores. O caçador é o predador, não interessa em onde vem o bicho, não interessa para onde ele vai, eu caço e pego, cada um por si e ninguém por todos seria a metáfora. Bom, se vocês aceitam isso, nós podemos fazer uma crítica moral. Então, nós somos turistas, superficiais, fragmentados, caçadores, conectados no mundo. Nós não somos grande coisa, mas e daí? Somos felizes do mesmo jeito. A ética não é felicidade, então nós somos felizes. Mas aí que há dados que levam a crer que nós não somos uma sociedade feliz. Embora nós vivemos no que um autor francês chama de euforia perpétua. Nós somos uma sociedade muito alegre, uma sociedade que ria o tempo todo. Nesse mundo de turistas, nessa pós-modernidade, qual é a chance com uma identidade fragmentada, com uma cultura do espetáculo, uma cultura da vaidade, onde as celebridades são mais importantes do que autoridades, onde as pessoas consomem mais para mostrar marcas de vencedores do que realmente para usar. Quais são as chances, digamos, de termos realmente personalidades éticas, ou seja, personalidades movidas pela ética, ética definida como vida boa para, com o outro, em instituições justas. Eu, pessoalmente, tendo a ser pessimista, eu acho que são pequenas. E se nós temos hoje tanta violência, não sei nem se estatisticamente tem tanta violência assim, acho que nem tem bastante para a gente, mas muitas ações violentas, eu acho que, em parte, isso tem a ver com a pós-modernidade. O programa de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da PUC-TV e entre em contato com a nossa equipe pelas redes sociais. Até a próxima!